Fala pessoal, o Stefanello aqui. Estamos começando mais uma missão aqui no Mais Soja, no combate contra as plantas daninhas nas principais culturas de interesse econômico. E nesse nosso Missão Mato Zero, com o apoio da IHARA, vamos falar principalmente sobre o manejo de capim pé-de-galinha e capim amargoso. Em 2021, fizemos uma das maiores séries de informação no setor, onde mostramos a problemática, perdas características e manejo no Missão Caruru. Agora os inimigos são outros, mas também temos novas ferramentas de manejo e controle. E vamos trazer isso tudo para você, juntamente com uma super equipe de pesquisadores, que vai trazer informações através de textos técnicos, artigos dentro do portal, vídeos, lives e muito mais, para vocês entenderem e conhecerem mais sobre essas e outras plantas daninhas. Então, fica ligado que está começando o Missão Mato Zero. IHARA IHARA É isso aí pessoal, vem com a gente nesse Missão Mato Zero em parceria com a IHARA. Agricultura é a nossa vida. Você sabia que uma das principais e mais competitivas plantas daninhas que infestam nossas culturas agrícolas é o capim amargoso? Segundo estudos dos nossos parceiros da Supra Pesquisa, uma planta por metro quadrado pode causar reduções de produtividade de até 21% em soja. Além disso, existem casos de resistência de capim amargoso a herbicidas como o glifosato e alguns graminicidas. Em nossa estreia, o professor e pesquisador Dr. Mauro Rizard vai falar sobre o manejo pré-semiadura, quais são os herbicidas e mecanismos utilizados, os resultados e dicas de controle. Então, professor, conta um pouco mais pra gente. Se nós pegarmos inicialmente o capim amargoso, nós temos uma situação particular. O sistema produtivo, principalmente nas regiões onde se utiliza soja, milho e safrinha, ela potencializa a ocorrência dessa espécie, principalmente a perenização da espécie. O capim amargoso é uma planta que tem, a partir da origem da semente, ela leva em torno de 40, 45 dias para ela começar a entosserar, ou seja, ela começar a emitir nova parte aérea a partir dos seus rizomas. E esses rizomas, eles acabam tendo uma dificuldade maior de serem atingidos quando a gente utiliza um herbicida. Por isso que quando a gente planta soja e colhe o milho logo em seguida, o ideal seria nós cortarmos essa planta e esperarmos ela emitir uma nova parte aérea para depois fazer o controle. Mas nas regiões onde a gente planta milho e safrinha, a gente acaba semeando o milho em cima dessas plantas cortadas que vão rebrotar dentro da cultura do milho, o que torna difícil o seu controle. Quando eu vou colher o milho, normalmente as condições de umidade estão baixas e as condições de controle também ficam mais dificultadas pela questão de umidade e também pelo entosseramento da planta. E isso faz com que ela perenize na área, tornando o seu controle mais difícil posteriormente na pré-semeadura da soja. Então o que a gente pode fazer? O primeiro ponto que a gente tem que considerar é, ao semear a cultura da soja, nós temos que eliminar essas toceiras. Então essas toceiras, para a gente conseguir um bom controle, o ideal seria cortar, esperar rebrotar e fazer a aplicação do herbicida. Nem sempre isso é possível. Então o que a gente tem procurado trabalhar? Com dessecações sequenciais, utilizando herbicidas que possam nos ajudar a diminuir esse processo de desenvolvimento dessas toceiras e a perenização delas. Quando a planta está desenvolvida, hoje nós temos restrição de produtos, um cenário de plantas resistentes a glifosato, plantas resistentes aos graminicidas, tanto o cletodin quanto a loxifop, onde nós temos também uma carência de herbicidas, como a saída do próprio herbicida paraquate, dificulta um pouquinho mais o controle, é o capim amargoso. Se nós considerarmos o principal problema, o início do problema com o capim amargoso, desde os anos de 2005 no Paraguai, inicialmente 2008 no Brasil, ele passou a se tornar de ocorrência mais comum, principalmente em função da identificação de casos de resistência que ocorreram nesses anos. No caso do Brasil, foi no estado do Paraná, em 2008, e a partir daí essa planta se disseminou para a região sudeste, para a região centro-oeste e também mais recentemente para a região sul. Nós temos que pensar sempre que o herbicida é uma das ferramentas que a gente pode utilizar, mas nós temos que também tentar segurar um pouquinho mais esse processo de expansão, de disseminação, através de práticas culturais, como por exemplo, utilizar culturas de cobertura, utilizar práticas associadas a colheitas, limpando colhedoras, impedindo o processo de disseminação, além de entender um pouco mais sobre a dinâmica do banco de sementes dessas espécies no campo. As alternativas que nós temos para a dessecação são basicamente EPS-PS, glifosato, a CCase, os graminicidas, FOP e GIN, e também a associação a edermicidas como o glufosinato de amônio e como o tiafenacil, como ferramentas importantes. Se nós considerarmos pré-emergência, nós temos ácidos graus de cadeia muito longa, como S-metolacloro e piroxasulfona, nós temos inuidores de microtúbulos, como trifuralina, e nós temos também herbicidas ALS, como imazetapir, como também o próprio diclozulam. Na pós-emergência, se as plantas forem pequenas, nós podemos trabalhar naquela soja tolerante a glufosinato, trabalhar com o glufosinato de amônio, como uma ferramenta, e também os herbicidas graminicidas, FOP e GIN, além do próprio glifosato. Para saber mais sobre o que temos em relação ao controle e ainda mais informações sobre o tema, o Fred Pereira, gerente de produtos da Errara, te mostra agora. Olá, sou o Frederico Mendes, gerente de produtos herbicidas da Errara. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre o manejo de plantas daninhas e dar algumas dicas para você, seu agricultor. A primeira dica que eu gostaria de falar, e talvez seja a mais básica, mas é ressaltar sobre a importância do controle das plantas invasoras. As plantas daninhas, elas competem por água, luz e nutrientes, e reduzem fortemente a produção da soja e também de outros cultivos. Segundo ponto, sobre a importância da gente estar atento ao aumento de casos de resistência. O aumento dos casos de resistência tem se dado pelo uso contínuo e sucessivo de um mesmo produto ou de um mesmo mecanismo de ação. Faz necessário o manejo. Não apenas trabalhar um produto como se fosse a salvação, ainda mais de plantas daninhas, que a gente sabe da agressividade, como é o caso do capim amargoso. O capim amargoso, quando a gente analisa uma planta apenas, ela tem a capacidade de reduzir o potencial produtivo da soja em 21%. Não vamos pensar aí, pessoal, que a gente vai conseguir controlar somente utilizando pós-emergente. Aí tem outra ferramenta que tem crescido nos últimos anos, que é o uso do pré-emergente. E a Errara tem duas excelentes ferramentas. Primeiro, Kiodin, produto que a gente tem, uma eficácia comprovada. E eu compartilho aqui com vocês diferentes resultados de diferentes regiões. Mas uma coisa similar, o alto nível de controle desses trabalhos. Primeiro resultado aqui, trabalho realizado em Rio Verde, Goiás, safra 16-17, onde Kiodin teve um alto nível de controle comparado ao concorrente. E avaliação aqui, feita até 30 dias após a emergência da cultura. Nesse segundo trabalho, realizado em São Desidério, aqui na Bahia, a alta estabilidade também no controle de Kiodin, também é vista 56 dias após a aplicação. Então, um controle aqui muito melhor frente aos concorrentes. E neste trabalho, agora da safra 22-23, realizado em Balsas, no Maranhão, a gente também vê um nível de controle muito alto de Kiodin em avaliações realizadas até 45 dias após a aplicação. E outro importante benefício do Kiodin é a questão do maior residual de controle frente aos concorrentes. Além de Kiodin, Yamato, um outro produto com a molécula inédita, que a gente também tem resultados robustos, como a gente pode ver, e com excelente controle para capim amargoso. E nesse slide, onde a gente tem um compilado de cinco ensaios realizados na cidade de Sorocaba, Primavera do Leste e Maringá, a gente vê um excelente controle aqui de Yamato frente aos concorrentes. Controle aí muito próximo a 100%. Além da questão do controle, um outro grande benefício é a alta seletividade desse produto. O produto tem registro para mais de 13 cultivos, então pode ser utilizado para você, sujecultor que vai fazer uma sucessão com milho ou outros cultivos aí. Além destes produtos, a Enhara conta com uma linha completa de herbicidas, inseticidas, fundicidas e produtos especiais para ajudar você a superar os desafios da sua lavoura. Acesse www.ihara.com.br ou aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Ihara O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Obrigado.